Pente, 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 pente Pentecostes Pente, pente, pente Pentecostes Vem teu reino ó Deus, governa os seus Pente, pente, pente Pentecostes Pente, pente, pente Pentecostes Receber teu poder, tua testemunha eu ser Pente, pente, pente Pentecostes Pente, pente, pente Pentecostes De você receber e ofertar pra você Pente, pente, pente Pentecostes Pente, pente, pente Pentecostes Tananarão, tananarão